O que é uma mulher libertina? É uma mulher que durma com qualquer homem deliberadamente. Entendi. E quando o homem faz a mesma coisa, ele é o quê? Ele é libertino. Ah, entendi. Só que a mulher tem uma consequência biológica que o homem não tem. Ah, então a mulher é proibida pela biologia? Ela não é proibida. Ela pode fazer tudo. Você tá vendo? Tá todo mundo fazendo tudo que quer. Ela pode. Só que ela quer arquear as consequências. Da mesma forma que o homem vai ser processado, vai estar sujeito a um teste de DNA e vai ter que pagar um preço, aí, estão falando na questão monetária mesmo, a mulher vai ter outras consequências. Os dois estão sujeitos a consequências. Mas as pessoas hoje não querem consequências da sua libertinagem. Entendi.